Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de Plantas Fast Ombuds 2 E vamos continuar aqui as cavernas da geladura, dia 22 As cavernas da geladura, Frostbite, que é isso? Vamos lá Geralmente quando eu apresento uma planta, na fase seguinte é pra você usar aquela planta Mas como é a planta de gema, e o pessoal meio que tem preguiça de blindar gema, né, de buscar gema Vou tentar fazer sem... Tem um bicho novo aqui Você quer que isso aqui é igual a galinha, que ele sai também, igual aquele cara das galinhas? Parece Tem o Dodô também, isso aqui seria bom, mas isso aqui é caro, né E esse mapa aqui tá parecendo... Cara, isso aqui é horrível aqui, né Esse aqui vai acionar e vai correr direto Vamos pensar, vamos pensar um pouquinho nessa... Ah, vou botar essa noz normal mesmo Pegar essa carinha de fogo, pegar então o laser em vez de atirador de fogo É bom que pelo menos vocês viram um vídeo que eu fiz especial disso e na fase anterior O que mais que a gente coloca aqui? Será que eu preciso de esse cara aqui? Na outra fase a gente usou os... Tinha os espinhos lá, eu gosto da estratégia dos espinhos, vamos tentar E eu vou pegar o feijãozinho, que eu tô achando o feijãozinho melhor que o sebafão Porque pelo menos ele... É 25 a mais, mas ele mata o primeiro, tá certo que ele prende por menos tempo Mas a gente quer no início, às vezes, só matar mesmo o primeiro que vem Então, vamos aqui Agora onde que eu vou botar esses girassóis? Tem que ter uma proteção e tal O que eu vou botar nessa fila, na segunda fila, cara? Aí bota os lasers aqui atrás, que os dragões vão pra frente, né? Então, esses dois caras ali, como que a gente faz, Érico? Se eu derreter isso aqui, eu acho que vai ser bem ruim Deixa eu botar ele pra comer feijão E aí, depois a gente vê o esquema Então, eu vou botar mais um girassóis aqui Tá, naquela fila aqui Aqui não vem ninguém, eu vou descongelar, que aí qualquer coisa Acho que eu vou botar aqui assim, ó Aí bota umas nozes aqui na frente Vou já botar essa aqui, caso esse cara solte, ele morre ali Esse negócio vão ativar e vão sair correndo já já, né? Vou botar aqui assim os dragões Tô com um pouco de girassóis, né? Tem que botar mais girassóis Já vi os caras em cima da hora Vou botar mais girassóis aqui Beleza, esses crocodilos já vão acionar e já vão fazer tretas ali, né? Vamos botar aqui também Aí pega aqui embaixo Ih, maluco Já vi uns carinhas ali Ainda bem que eles morrem Eu achei que ele ia comer o dragão Porque ele ficou um tempo parado ali no processo O dragão pegando o fôlego, né? Pro próximo bapho Acho que ele tem colocado nessas aqui, né? Essa aqui é a fila que os caras ficam há pouco tempo Que tá... tá durmindo aí Vou botar a nós aqui O maluco que fica atacando coisa tá ali já Vamos botar na fila T E aqui tem muita gente nesse negócio Deixa eu botar isso aqui pra esse bicho Se bem que ele já vai sair os bichinhos, né? Segurei até um pouco com essa voz? Segurei Não tem adubo nessa fase, né? Pra gente ficar um pouquinho infeliz Pronto, preenchi todos os girassóis Pronto, agora Vamos colocar laser em todas Deixa eu congelar isso aqui Vira de duas Pronto, todas as filas tem laser E tem... Faltou um dragão dessa aqui, né? Eu vou botar isso aqui aqui assim Sei lá que se vem do Dodô Pega o Dodô pulo isso aqui, né? Mas nós... Não sei se eu botei Isso aqui tinha que estar aqui pra ficar melhor Facilitar a nossa defesa Mas vamos testando Vê o Dodô justamente nessa Boa E o cara congelou o negócio O cara é um filho de novo Vou botar um dragão aqui Vou botar uns espinhos loucos aqui Vou botar um negócio aqui Vou botar de olho nesse Dodô aí Qualquer coisa a gente vai e assopra geral Vou assoprar geral Só pra... Acho que não sei se precisava não, mas... Vamos garantir, né? Melhor garantir do que remediar a situação Mas acho que não é pra dar conta mesmo Se tem aquele adubo ali Só vem um adubo mesmo Pobreza Pobreza de adubos É, funcionou essa defesazinha assim Bem basiquinha, né? Pronto, só pra ficar completo Conquista Até conquiste... Era dos dragões Que que foi isso, maluco? Então tá, né? 3.500 moedas Moedas não quero, moço Gema... Antigamente eu odiava que ganhava gema Lembra que antigamente a gema só servia Pra liberar espaço no jardim Eu já tinha liberado todos Aí depois... Agora, depois que plantaram o sistema lá de gemas Aí agora a gente quer sempre pegar gemas no negócio Bom, galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plant Fast Sombres 2 E dos outros jogos do canal Então não esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo no seu Facebook E dar o like na nossa fanpage no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Você clica pra exibir mais Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal E também algumas playlists Que eu já deixei prontas pra vocês na descrição Pra facilitar, sem contar, os gameplays que vocês estão procurando Então é isso, galera Falou E até os próximos vídeos aqui no Demon Games E fui!